Não é comum para um Ewing passar uma noite na cadeia. Você decaiu bastante desde que o papai morreu. Não, eu admito, eu tive problemas por uns tempos, mas eu soube me dominar. A vida continua, rei. Para um Ewing, pelo menos. Você jamais o amou. Não, é? Não do jeito que eu o amei. Você é um egoísta. Você não tem nenhum amor para dar. Eu adorava aquele homem. Eu o amava. Você o amava tanto que está a ponto de levar a memória dele para o esgoto com você agora mesmo. Não, não estou. Ei, você tem dez cortes de vossos da companhia. Uma companhia que foi a vida dele. Agora você, com toda a sua imaginação, acha que ele teria algum dia lhe dado esses votos? Se pudesse vê-la...